E agora eu vou escrever o contato aqui da pessoa que eu quero mandar o Pix de um centavo com uma mensagem. Seja bem-vindo a mais um tutorial. Meu nome é Alex. Como mandar mensagem através do Pix e através do Nubank. É interessante fazer esse processo, porque às vezes você manda mensagem lá no WhatsApp e a pessoa não responde. Aí você pode chegar aqui no aplicativo do Nubank e mandar um Pix de um centavo. E a pessoa vai ler sua mensagem. Vou mostrar isso para você agora. Vem aqui na área Pix, você clica aqui em transferir e coloca o valor que você quer transferir. Eu vou transferir um centavo. Exatamente isso. Um centavo. Clico aqui. E agora eu vou escrever o contato aqui da pessoa que eu quero mandar o Pix de um centavo com uma mensagem. Coloquei o Pix dele aqui e vou escrever uma mensagem. Clico aqui. Aí vou escrever aqui. Responda. Exponda. WhatsApp. Exponda o WhatsApp, amigo. Salvar a mensagem. Clico aqui em revisar a transferência. Aí você revisa aqui e clica em transferir. Aí eu vou colocar minha senha aqui. Coloquei minha senha aqui. Aí está aqui. Transferência realizada. Para mais detalhes, ver a história e a transação da sua conta. Enviou aí. É muito simples enviar uma mensagem através do Pix. E gastando pouco. Eu gastei um centavo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Eu vou te agradecer imensamente. Valeu. Tamo junto. É só o começo.